Os depoimentos são marcantes, protagonizados por mulheres que sofreram algum tipo de agressão e superaram a violência. Era véspera de carnaval e a gente começou a discutir, quando eu vi, eu já estava no chão, que eu gritava muito, eu chorava muito, de ele chutando, desbofeteando. A dor emocional é a pior. Eu era apenas uma criança, eu só me lembro que doeu, doeu no físico, doeu na alma, e eu nem entendia o que significava a palavra estupro. Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar. Ele sempre me batia nas gravidez, cortes, chutes, eu várias vezes quase morri. Os relatos fazem parte de uma campanha publicitária inspirada no Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, iniciativa pioneira entre as Assembleias Legislativas do Brasil e que ganhou o apoio de outros órgãos. O objetivo é reforçar a importância de discutir e combater a violência de gênero. A minha vizinha estava iniciando um projeto chamado Espelho Meu. Eles fizeram a gente se olhar de uma maneira diferente, se olhar e se gostar e se amar. Não dá para a gente se sentir envergonhado por ter sido vítima de uma situação como essa. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei, a gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia, quando a gente abre a boca. Quando veio a Maria da Penha, eu tive a esperança que as coisas iam mudar. Hoje eu sou feliz, consegui vencer, eu sobrevivi. A campanha, denominada Donas de Si, será veiculada nas principais emissoras de televisão, jornais, rádios e portais de internet catarinenses até o final de junho. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Eu não denuncio por amor, amor, ama você primeiro.